Existem dois verdadeiros problemas de embucadura que realmente precisam ser corrigidos. Você quer saber quais são? Quer saber como corrigi-los? Assista esse vídeo para saber mais sobre esse assunto e acompanhar as novidades do canal que atingiu 5 mil inscritos. Você vai gostar! Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. Bom, em primeiro lugar, agradeço a você que assiste esse vídeo e principalmente a todos que formam essa verdadeira multidão de 5 mil inscritos do canal. É muita gente que, como eu, compartilha essa paixão pelo trompete. Muito obrigado por esse apoio. E então, você notou um look diferente aqui? São camisas polo que fiz pensando justamente na celebração. Sim, o trompete com de senha atingiu 5 mil inscritos. Agora eu tenho um uniforme para gravar os vídeos. Aproveite para comentar se você também gostaria de ter a sua camisa polo personalizada com o logo do canal. Além disso, eu recomendo que assista ao lançamento oficial do In Silence. É um equipamento que vai te ajudar a praticar com tranquilidade se você tem problemas com vizinhos ou mesmo com familiares. O vídeo ficou bem legal e vale a pena você assistir. O link está na descrição. Em breve, mais coisas novas para você que prestigia o trompete com de senha. Mas agora, vamos falar sobre a famosa embocadura. Ao longo de tantos vídeos, principalmente nas aulas gratuitas que fiz, eu já falei muitas vezes sobre a embocadura. Mas esse é realmente o primeiro vídeo específico que faço sobre esse tema. Mas de senha, como assim? Um canal sobre trompete em que não se fala sobre a embocadura? Eu não entendo. Os problemas sempre aparecem por causa da embocadura. Não é isso? Bom, nem sempre é assim. Existem, é claro, desafios para tocar que têm origem em algum problema com a embocadura. Mas desde o início dos estudos, e muitas vezes por falta de informações, a embocadura é imediatamente eleita como inimiga número um. Ou seja, ela causa todos os problemas. Qualquer dificuldade é culpa da embocadura. Tudo muito bonito de senha, mas que tal agora você realmente falar sobre quais são os problemas da embocadura? Certo, mas antes de falar sobre isso, é importante que você entenda algo fundamental. A razão por que eu não cito tanto o tema da embocadura é porque em muitos casos ela não é culpada por dificuldades para tocar. Sim, é isso mesmo. Você ouviu direito. Muitas vezes, algo se torna um desafio para tocar porque simplesmente não tomamos o ar ou não sopramos com eficiência. Ou ainda, pior, abusamos da membrana labial, praticando demais e de maneira errada. Essa é a razão por que eu insisto tanto em falar sobre ar e vibração, além de formas para praticar com eficiência. O grande tubista e pedagogo Arnold Jacobs já dizia que abre aspas, a embocadura é o resultado das condições que damos a ela para trabalhar. Fecha aspas. Não espere, por exemplo, ter um som bonito, agudos, flexibilidade e resistência se você respirar mal ou se tenta estudar muitas horas por dia sem o descanso adequado. Entendido esse ponto, vou falar sobre dois casos que realmente podem ser considerados problemas de embocadura. Dessa maneira, você pode identificar se essas situações se aplicam a você ou não. Vamos lá. Em primeiro lugar, considere sempre como algo essencial posicionar o aro do bocal acima do que costumamos chamar de, entre aspas, a parte vermelha do lábio. Ok, muita calma nessa hora. Você não sabe o que é essa tal de parte vermelha do lábio? Eu explico melhor. A parte vermelha é essa região toda que efetivamente vibra, é o que costumo chamar de membrana. Agora passe seu indicador por trás do lábio, exatamente como eu vou fazer, e depois enrugue seu lábio. Então, quando você enrugou o lábio, você sentiu algo como um elástico? Esse é o famoso músculo chamado orbiculares oris. Tenha um pouco de paciência, você já vai entender. O orbiculares circunda a boca conforme mostra a imagem. A função dele é controlar o formato e o movimento dos lábios, como, por exemplo, fechar, esticar e projetá-los à frente. A função dele, ainda mais importante do que auxiliar a formação da embocadura, é ajudar na fala e produzir as diversas expressões faciais. Agora imagine se essa parte alta do aro do bocal fica apoiada exatamente em cima desse músculo. Você vai limitar os movimentos do lábio, e pior, vai restringir, e muito, a vibração da membrana, que é a superfície responsável pela vibração. É a origem do som. Mas, de senha, qual é, então, a posição correta para colocar o bocal nos lábios? Alguns métodos e professores são rígidos nisso. Dois terços para cima, um terço para baixo, meio a meio, ou ainda colocar o bocal absolutamente centralizado na boca. Bem, você que acompanha o canal sabe o quanto insistem em respeitar as individualidades. Cada pessoa tem estruturas físicas e formatos labiais diferentes. Portanto, isso pode variar bastante, e não gosto de pensar em números fixos para a colocação do bocal. Na minha opinião, você deve achar a posição que seja mais confortável e que, principalmente, produza o melhor som. Pequenos desvios para a esquerda, ou para a direita, ou ainda para cima e para baixo, não atrapalham sua embocadura. Mas atenção aqui. Dois casos extremos devem ser evitados. O primeiro deles é posicionar a parte de cima do aro do bocal muito baixo, apoiada na membrana. Se esse é seu caso, sou bem direto. Pense imediatamente em mudar o posicionamento. Suba a posição do bocal. A razão é bem simples. O aro muito baixo limita a movimentação dos seus orbiculares olhos, o que dificulta a vibração do lábio superior. Isso interfere e perturba absolutamente tudo. Som, flexibilidade, extensão, controle de dinâmicas, resistência, etc, etc, etc. Falando francamente, se esse é seu caso, mude o posicionamento do bocal para cima. E mude já. Da mesma forma, sugiro mudanças quando seu bocal fica muito próximo dos cantos da boca, ou seja, muito fora do centro dos lábios. Ah, de senha, eu conheço vários trompetistas que tocam muito bem com a embocadura no lado. E agora, o que você diz? Eu também conheço ótimos trompetistas que tocam assim. É realmente possível tocar dessa maneira, mas acredite, o esforço assimétrico da musculatura para manter o equilíbrio será muito grande. É evidente que você não precisa posicionar o bocal exatamente no centro dos lábios, pois isso também dependerá de seus dentes. Como falei antes, pequenos desvios para a esquerda ou para a direita não trarão problemas. Em resumo, ache uma posição confortável, que produza um bom som, e tire o aro do bocal do seu orbicularisóris. Então, você já conhecia esses conceitos sobre a colocação do bocal? Eu lembro a você que tenho mais uma dica importante sobre a embocadura, mas antes, alguns recados sobre o canal. Chegamos aos 5 mil inscritos, e hoje já falei sobre essa camisa personalizada com a logo do trompete com de senha. Se você tem interesse em ter um apolo como essa, deixe sua mensagem que eu buscarei maneiras para que você compre a sua também. Outra novidade é que meu novo site já está no ar. Ele ficou ótimo e tem áreas que vão ser muito úteis a você. Inclusive com artigos. Um deles é exatamente sobre a embocadura. Visite e confira tudo no www.desenha.com Ajude também na divulgação e nas interações com o canal. Faça suas perguntas, comente sobre o conteúdo e divulgue o canal com seus amigos instrumentistas de metal. Peço então que, por favor, considere fazer a sua inscrição clicando no trompetinho aqui embaixo. Além disso, deixe um like e ative o sininho. Se desejar, clique nos três pontinhos e depois no valeu para contribuir com o trompético de senha. Recentemente, eu incluí também um Pix para facilitar para aquelas pessoas que desejam ajudar esse projeto do trompético de senha. Se quiser, faça a sua contribuição usando a chave aulasgratuitas.com Desde já, agradeço o seu apoio ao canal. Seguindo então, vamos para o segundo caso que pode ser considerado como um problema de embocadura. É quando o trompetista estica os lábios em excesso. Para uma embocadura eficiente, sempre será recomendável que tenhamos uma boa quantidade de lábio no bocal. É a nossa superfície vibratória, o que produz o som. Você ficou confuso? Eu explico melhor. Se você traz mais lábio ao bocal, obrigatoriamente seus músculos oferecerão mais suporte à sua embocadura. Se tiver dúvidas, teste o contrário, estique os lábios e repare duas coisas que acontecem. Primeiro, escute o som que os lábios esticados produzem. Para mim, isso soa feio, pois o timbre é pobre em harmônicos e a afinação sobe muito. O som não tem centro e nem corpo. E se você adicionar volume e extensão, as coisas se complicam ainda mais. Para piorar, a sua resistência será mínima. Agora pense comigo. Aqui temos uma membrana delicada E aqui temos metal. Quem você acha que vença essa batalha? O metal sempre vai vencer, sem dúvida. Será como aquele martelo que as cozinheiras usam para amaciar a carne. Para as refeições, ter uma carne macia é ótimo, mas garanta você que amassar seus lábios com um bocal não vai ser agradável e nem produtivo. Então, mais uma vez, se seus lábios se esticam muito antes de colocar o bocal, ou mesmo no momento que você apoia o aro do bocal nos lábios, eu seriamente recomendo uma mudança. Pense sempre em projetar os lábios para frente. Pense em afastar o bocal dos seus lábios. Peraí, Edsonha, mas você disse em outros vídeos que na hora que tomamos o ar devemos esticar os lábios. Então, como fica isso? Sim, eu falei exatamente isso. E é correto esticar os lábios nesse caso. Veja, na hora que você toma o ar, não existe a mesma pressão nos lábios. E, mais importante, você não está tocando, está somente tomando o ar. Então, o esticamento dos lábios é recomendado, pois tem uma outra função, que é de ajudar a entrada de ar no seu corpo. Se você identificou que estica seus lábios em demasia ou apoia a parte superior do aro muito baixo, não tenha receio de fazer essas mudanças. Elas trarão benefícios à sua forma de tocar. Por fim, eu sugiro novamente que leia o artigo sobre a embocadura no meu site. É o www.desenha.com Se por acaso você fizer essas mudanças, compartilhe nos comentários desse vídeo sobre os seus resultados. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Eu quero ainda compartilhar com você algumas dicas legais. Conheça o InSylence e tenha uma prática eficiente e tranquila sem incomodar familiares ou vizinhos. Assista esse clipe para entender como o InSylence funciona. A CIDADE NO BRASIL Se você quer saber mais sobre o In Silence, eu recomendo que assista o vídeo de lançamento. O link está na descrição do vídeo. Conheça também o Leepipe, uma ferramenta que uso diariamente no início dos meus estudos e que pode ajudar na sua prática diária. E para suas próximas compras de instrumentos musicais, recomendo que entre em contato com a Roriz, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselmer. Você encontra os links do Leepipe da Roriz na descrição desse vídeo. Hoje você assistiu a um vídeo dedicado aos famosos problemas de embocadura. Acompanhe os vídeos do canal, pois sempre trago temas úteis à sua forma de tocar. Sugiro que confira também as 67 aulas gratuitas já postadas aqui no canal, pois você encontrará muita informação de qualidade que efetivamente pode fazer você tocar melhor o seu instrumento. Obrigado mais uma vez por assistir a esse vídeo do Trompete com o de Senha, um canal dedicado a você. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.